Oi, eu sou Tatiana Trevi, a profissional de educação física e eu já ajudei mais de 200 mil pessoas a emagrecer treinando na sala de casa. Hoje eu quero falar com você que já tá treinando, treinando, treinando e não vê o peso na balança mudar nadinha e está te preocupando. Então hoje eu vou esclarecer alguns fatos importantes e também trazer algumas dicas que vão te ajudar muito aí nesse processo de emagrecimento, tá bom? Eu sou profissional de educação física pós-graduada em treinamento personalizado, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho, faz a sua inscrição e ativa o sininho pra estar sempre recebendo aulas e dicas que vão te ajudar aí nessa luta contra esse ponteiro da balança. Gente, o que é que acontece? Pra você ter um parâmetro, pra que você possa mensurar os seus resultados, é importante que você faça uma avaliação física da sua composição corporal. Essa avaliação física, ela vai te dar informações importantes, porque somente o peso total não diz muita coisa, sabe? Perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Como assim, Tati? Não? Não. Perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Emagrecer é você reduzir o seu percentual de gordura, tá? E muitas vezes você pode estar treinando, o que é que tá acontecendo? Você está ganhando massa muscular. E aí, na balança, você diminuiu o seu percentual de gordura, mas você aumentou a sua massa muscular, que isso é bom, isso é muito bom. Só que aí no peso total lá, você acha que nada tá acontecendo. Através da avaliação física, você vai ter informações importantes sobre toda a sua composição corporal. Essa avaliação física, ela vai te dizer quanto você tem de peso ósseo, ou seja, quanto que pesa aí os seus ossinhos, quanto você tem de percentual de massa magra, que é a sua massa muscular, que é muito bom você ter um aumento desse volume da massa muscular, porque isso vai melhorar a tua saúde, vai melhorar a tua qualidade de vida, vai te dar força, vai evitar lesões, tá? Você vai envelhecer, ó, super bem. Outra informação que a avaliação física vai te dar é o teu percentual de gordura, que isso sim é preocupante se ele estiver alto. E isso sim é o que a gente precisa baixar, tá bom? Então, você precisa ter essas informações. A avaliação física, ela vai dizer o teu peso residual, que são os teus órgãos, o teu percentual de água. Então, são todas as informações importantes para que a gente sim possa avaliar se você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa, e aí assim poder mensurar realmente os teus resultados. Qual é a dica que eu te dou nesse seu processo aí, você que está na luta, se sente só aí no meio dessa luta? Primeiro eu quero dizer para você que você não está só, tá? Por isso, se inscreva aqui no meu canal, cola em mim, porque eu estou sempre trazendo aqui dicas para vocês, trazendo aulas e conteúdos para ajudar vocês. E o que eu vou falar para vocês? Além de fazer essa avaliação física, que vai te dar todas essas informações, são duas coisas facinho, basiquinhos, que você pode fazer aí na sua casa. A primeira é você pegar uma fita métrica e medir braço, busto, cintura, abdômen, que é na linha do umbigo, quadril, coxa, panturrilha, mede tudo, tá? Porque muitas vezes na balança não mudou nada, mas as suas medidas mudaram, principalmente aqui na barriguinha, tá bom? Que é onde a gente tem uma concentração maior dos nossos depósitos de gordura. Outra dica importante é você pega o seu celularzinho, tira uma foto sua de frente, de lado e de costas, tá? De preferência, sempre com a mesma roupa, e você vai fazendo isso mês a mês. Aí você vai ter um comparativo de como você estava quando você começou, e como o seu corpo está evoluindo, como ele está respondendo. De preferência, tira essa foto de roupa íntima mesmo, ou de biquíni, tá? Porque fica melhor de você avaliar os seus resultados. Você não precisa mostrar isso para ninguém. É para você ter aí, e você ter um parâmetro para você ir avaliando os seus resultados. E aí, para a gente fechar o vídeo de hoje, a última dica que eu vou te dar é para que você se desligue um pouco da balança, sabe? Tem uma balança aí na sua casa, deixa ela longe, não fica toda hora subindo, não. Principalmente porque, como eu já te expliquei, o peso total, ele não diz muita coisa. A gente precisa de uma avaliação da sua composição corporal para realmente dizer se você está emagrecendo ou não. Mas, em boa parte dos casos, acontece isso que eu falei para vocês. Você está ganhando massa muscular, e aí na balança que só dá o peso total, você acha que não está acontecendo nada. E aí vem aquela desmotivação, você acha, poxa, estou fazendo tudo certinho, está dando certo. Então, isso pode atrapalhar, sabe? O teu emocional, e a sua cabeça tem que estar bem, você tem que estar com o pesamento positivo. Poxa, está dando certo, poxa, eu vou conseguir. E é muito bom você ter essas referências, fita métrica, foto, porque você vai vendo a evolução. Sabe aquela roupa que você vai vestir e o botão não fecha mais? Deixa ela separadinha, depois de um mês, dois meses que você está aí no foco, fazendo tudo certinho, veste ela, eu tenho certeza que aquele botão vai encaixar, você vai ficar tão feliz, tá? Então, esse é o caminho. Fica comigo, cola em mim. Se você me quiser como sua personal todos os dias, eu vou deixar também o link da minha academia online, tá bom? Se inscreve aqui no canal, vamos manter essa relação aí, porque eu quero muito te ajudar nesse processo de emagrecimento. Um beijo, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima dica, hein? Ah, e eu vou deixar também uma aula pra você fazer como dica do dia, tá bom? Vou deixar também na descrição desse vídeo a dica de uma aula pra você fazer aí na sala de casa, usando só o peso do corpo.